Desenvolvido Essa novinha Ela é um querer É da zona norte E só goza pra bandida Essa novinha Ela é um querer É da zona norte E só goza pra bandida E no de semana ela vê muita bagunça Em cima da cama de calcinha Usando minha boca Minha maluca Minha assurtada Sinto mosca Ela te mete porrada Olha que mina maluca Minha safada Cara de sultinha Mas de santa não tem nada Olha que mina maluca Minha safada Aí você atura ou surta Atura ou surta Olha só gostoso Não pra frente toda nu Essa novinha Ela é um querer É da zona norte E só goza pra bandida Essa novinha Ela é um querer As novinha E essas mina perigosa Lá da zona norte Toda tatuada Mostra um negócio Que ama Se engana ela de feijão prata Todas as quebradas Já sabe meu nome Tô até na foto Tá mais conectada Mencionando história E pediu telefone Que mina maluca Que mina safada Cara de sultinha Mas de santa não tem nada Que mina maluca Que mina safada Cara de sultinha Mas de santa não tem nada De batom vermelha A mesma cor da lancheira Escutando a princesinha Que estive em meu espírito Mandou vídeo dançando Só no vídeo da frente Com quem disse É sua mão Doceira Ama Só em meu mouths Só na primeira Domete Essa novinha Ela é um perigo Ela é uma para 비� 내가 Ela é a zona norte É sua Förda Eu você morri Essa não via, ela é um ferido, ela da zona norte só gosta de envolvido Cês são de loucura até amanhecer, hoje é ele e ela senta um praje Cês são de loucura até amanhecer, hoje é ele e ela senta um praje Eu vou buscar essa bebê, na zona norte, eu quero ir em uma olhada